Você que é dono de metalúrgica e passa boa parte do dia fazendo orçamentos, lista de materiais, cálculos e assim mesmo fica preocupado se vai obter lucro ou não? Eu sei muito bem como é isso, já passei por tudo isso e vou te mostrar como eu resolvi esse problema. Eu sou Luiz Marmentini e nesse perfil eu ajudo o dono de metalúrgica a gerenciar de forma simples e automática a sua empresa, aumentando o lucro e conquistando liberdade. Já segue meu perfil para não perder nenhum conteúdo como esse, mas vamos lá ao que interessa. Então eu estou aqui na minha área de orçamentos, eu vou criar um novo orçamento, clico em novo e vai abrir aqui. Ele já me pergunta qual é o produto que eu vou vender para o cliente. Então aqui ele me dá todos os modelos de orçamento, pronto. Aí um exemplo, eu vou vender uma estrutura metálica para o cliente, certo? Eu clico em estrutura metálica, quando eu vir aqui, quando eu vir em edição, eu clico na edição, já está tudo carregado aqui. Um exemplo, eu preciso construir o pilar, está aqui os materiais para fazer o pilar, certo? Preciso construir uma tesoura, está aqui o material da tesoura. Então está todos os materiais referentes à obra aqui. E o que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco os quantitativos, a quantidade das peças que eu vou precisar e o valor. Coloco o valor. E automaticamente o programa vai me dando a somatória total. Então eu consigo fazer um orçamento de forma muito rápida e assertiva, sem se preocupar em errar. Então, quando eu finalizei aqui embaixo a quantitativa de material, o programa me pergunta quantos funcionários que eu vou utilizar para fazer esse serviço. Eu carrego, qual que é o custo dos funcionários. O programa pergunta também o percentual de lucro. Eu coloco aqui o percentual de lucro em cima desse trabalho. Pergunta o percentual de nota fiscal, eu coloco quantos porcento que paga de nota. Comissão de vendedor, se tem ou não tem, automaticamente no final já me dá o valor. Esse aqui no caso é o valor que vai ser vendido para o cliente e esse aqui de baixo é o valor de um lucro que vai ter esse serviço. Então dessa forma, fica um orçamento preciso, justo para os dois lados, para o cliente e para a empresa e sem perigo de errar o valor. E se você gostou desse conteúdo, já me segue para receber mais vídeos como esse. E se você conhece alguém que precisa dessas informações, já compartilha. Grande abraço e até a próxima!